O que é o amor de cinema? O amor de cinema é isso aí, veio cantar o amor e levar no coração da galera o mais perfeito dos amores possíveis. E nesse início aí da turnê do São João, tá bom, né? A energia já fica a mil, já que a gente se prepara o ano inteiro pra chegar esse momento que é de São João, um dos momentos mais esperados, não só da gente, do amor de cinema, mas de todas as bandas de forró. Não só de forró, porque todo um conjunto musicalmente falando vem cativando o mercado do São João, do mês junino, o axé, o pagode, a rocha, enfim. Mas a gente já fica, já, gás total já é pro mês inteiro já, mês de junho. O que é o amor de cinema? O amor de cinema? O amor de cinema? O que é o amor da China? O que é o amor de cinema? Música 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 Música